Nesse vídeo você vai aprender de forma simples e prática como baixar e usar o aplicativo 99Pay no celular. Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago e antes de começar o vídeo já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Hoje vamos falar sobre o aplicativo 99Pay no celular, é um app bem conhecido, a gente vai estar explorando um pouquinho, vou estar falando de algumas funcionalidades que tem dentro desse aplicativo. E para você que não conhece o que é o aplicativo 99Pay, é um aplicativo de pagamento digital, então um aplicativo de carteira digital da 99POP, onde você consegue efetuar transações, você consegue fazer pagamentos de boleto, consegue fazer transações via cartão de crédito, também consegue fazer compras de Bitcoin, que é uma novidade dentro do aplicativo da 99Pay. De outros apps, esse aqui é o primeiro aplicativo que eu vejo com esse tipo de funcionalidade dentro do segmento de viagem. Os outros aplicativos, eu acredito que não tem isso ainda. E esse aplicativo foi lançado tem pouco tempo. Para você fazer a instalação, você vai clicar na opção instalar. Aqui eu já até adiantei o processo, já cliquei na opção instalar aqui para a gente, ele está fazendo o download do aplicativo. E esse app, pessoal, a classificação dele no momento está 1.9, então está meio que dois pontos ali dentro da Play Store. É uma classificação que está baixa, não está legal essa classificação ainda. É um app de classificação livre, como a gente pode ver, e vamos estar explorando algumas funcionalidades aí que está disponível para a gente dentro do app. Se a gente descer aqui para baixo, também temos vários comentários aqui sobre o aplicativo e assim que ele concluir a instalação, a gente volta aqui. Beleza, pessoal, download concluído e agora vamos estar acessando o aplicativo e explorar ele um pouquinho por dentro. Lembrando que para você conseguir visualizar algumas informações ali, você não precisa estar autenticado, tá? Só que para você efetuar algum tipo de ação dentro do app, é necessário que você esteja autenticado ali com a sua conta e eu vou mostrar como que funciona isso. Primeira coisa, você vai permitir o acesso aos seus contatos, também vai permitir o acesso às suas fotos ali no dispositivo e também à sua localização. Clica em confirma. Aqui, ele já dá algumas sugestões aqui de pessoas aqui para a gente se conectar, tá? Você também pode estar se conectando a amigos aqui também e também tem essa parte de sugestão. Aqui mais embaixo, você também tem vários menus aqui com algumas informações. Então, por exemplo, a gente tem informação do Bitcoin aqui, ó. É um recurso novo aí, vou clicar na opçãozinha. Então, você consegue acompanhar aqui, ver o valor do Bitcoin hoje, olha só. Ele mostra aqui no gráfico. Aqui embaixo, ele também mostra o valor da sua carteira, né? Então, o saldo que teria na sua carteira em Bitcoin, caso você tivesse autenticado e tivesse comprado ali já. Também temos algumas opções aqui clicando no perfil. Você pode ver o seu saldo da sua carteira e também o saldo da carteira em Bitcoin. Você também pode ver o histórico de transações, as formas de pagamento. Você também pode estar ajustando isso. E algumas opções aqui que interessa pra gente, ó. Por exemplo, eu vou clicar aqui no Bitcoin aqui, ó. Eu vou voltar aqui, vou clicar em Bitcoin e, por exemplo, pra gente comprar. Pra você comprar e efetuar qualquer tipo de ação, você precisa estar autenticado, né? Então, você tem que logar na sua conta da 99Pay e esse processo é bem tranquilo também. Como que vai funcionar? Você pode entrar através do seu número de telefone. Então, aqui nesse campo, você vai preencher o seu número de telefone. Ou caso você queira, você pode entrar também diretamente pelo aplicativo da 99. Basta você clicar em concordar e continuar. Ele automaticamente vai pegar as configurações aqui desse app aqui. Primeiro você precisa estar autenticado nele também, na 99 aqui, tá? E aqui dentro a gente também tem uma opção chamada 99Pay, que vai sincronizar aí pra vocês de forma automática, beleza? Com o aplicativo externo aqui da 99. Esse foi o vídeo de hoje, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou de alguma forma, lembrando que vocês podem deixar sugestões de vídeos aí, melhorias nos comentários e não se esquece de se inscrever, deixar o seu like aí e ativar o sininho de notificação. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!